E aí, família? Eu sou um rã que tira foto? Ele é o negra, vamos bater foto e a gente vai fazer um vídeo! É isso aí! Vamos falar... Não sei! A gente tá indo fazer uma degustação Mano, eu não quero falar tipo, oi gente! Tudo bem com vocês? Acho que é o primeiro... O primeiro evento que a gente tem no casamento, sobre o casamento A gente foi ver o outro final e... A gente teve reuniões online, mas não... Uma degustação presencial Hoje, oficialmente, começamos a mostrar um pouco mais sobre o casamento Que, afinal de contas, falta 362 dias E a gente já tá atrasado Não! Não estamos atrasados? Temos Não? Temos E vamos compartilhar com vocês esse vlog de casamento Que não vai ser um vlog, porque a gente é novo nisso Não é mesmo? E aí? Tão, tchau! 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 a nossa vida aqui no AP, mas ainda não vou mostrar, porque vai ter o tour, a gente vai mostrar pra vocês a vista, uma vistinha mais ou menos, o pôr do sol é bem ali, pensa Vem, vim, 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 vim. Então, a espuma com líquido, tá? Estou com o que? Estou com o que? É bom? É bom? Não, é bom. Caralho. 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 Quase o quarto. Quase o quarto. Tá bem pra casa? Tá nada. Tanto como deveria. Quase o tempo. Quase o tempo. Se o menor de bastar, a gente ganhou uma bebida. Meu Deus. Tá aí as bebidas. Qualquer. Não, 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 não.